Beijo, 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 beijinho, beijão Todo dia tem um beijo na televisão O galã beija a mocinha, a netinha, o vovô A mamãe beija o bebê, bem lá no popô Beijo, beijo, também desejo um beijão Tem o beijo instalado, um beijo, beijão Tem o beijo do amigo, um beijo de dor Será que tem beijo ruim? Não sei Mas também tem beijo bem bom Beijo, 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 quero Beijo, 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 beijo Beijo, beijar é tão bom Manda beijo agora Mãe, essa música é pra você Dá tchau Pessoal, se inscreve no canal do Marcão Tchau de novo